Oi pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo mais um vídeo aqui no canal bora continuar com o nosso kit hoje hoje gente vamos fazer um quebra-cabeça tá depois vamos fazer as caixinhas para vocês colocar o quebra-cabeça para as crianças e muita gente me pergunta se dá para usar da gente ou se dá para cortar na mão gente tudo que eu tô ensinando com vocês gente eu sempre cortei na mão hoje eu tenho máquina mas antigamente eu fazia tudo na mão gente então não tem você sair não consigo consegue se a gente coloca Deus na frente fácil Deus eu vou conseguir e vocês consegue sim tá gente é um pouquinho difícil é mas mas consegue tá e não se esqueça gente vamos por me ajudar no canal gente para ele crescer se vocês estão gostando do meu conteúdo se vocês estão amando os meus vídeos se vocês gostam de estar comigo vamos lá gente segue eu curte comente dá bastante like no vídeo para o YouTube ver que o meu vídeo está sendo relevante para vocês tá bom porque às vezes não tem curtido não tem nada o meus vídeos não vão para as pessoas então ele fica parado então gente vamos dar uma grande ajuda aí para mim tá eu sempre ajudou vocês com aqui eu sempre dou ajuda para você quando vocês me precisam de mim eu sempre tô aqui para ajudar então gente eu peço para vocês um pouquinho só de ajuda nesse momento gente para me ajudar crescer o meu canal para ajudar os meus filhos hoje gente eu uso o meu canal para ajudar meus filhos para mim ter uma renda hoje eu não tenho renda no YouTube ainda gente mas um dia eu tenho fé que eu voltei gente se vocês crescerem no canal vai ser uma ajuda muito boa para mim gente tá então bora lá gente e se você gente eu vou entrar aqui na no link porque eu não não lembro o nome ó se você a gente quiser entrar aqui na lojinha o arquivo do centro de mesa limpo gente ele vai limpo arquivo limpo para vocês criarem vai estar disponível lá aqui para vocês comprarem tá bom o mais Thaís e ele está na mente disponível em PDF por 15 reais só que PDF a gente não tem edição o que eu cobro gente 20 reais com edição como assim edição Thaís se o cliente de vocês não aprovarem você pode me mandar novamente que eu refaço o arquivo só tem esse é o kit de edição mas eu não puse aqui porque as pessoas não querem tá mas quem quiser só entrar em contato comigo que digição digição como assim tá mas eu não entendi eu vou lá crio arte para você você manda para o cliente se ele aprovar ok se não aprovar eu mudo que ele não aceitou que ele quer ser aprovado porque gente eu tô fazendo vendendo arquivos para vocês hoje foi uma coisa que vocês me pediram muito vocês querem começar no ramo do personalizado mas não consegue porque não tem prática e o cliente quer aquilo vocês não estão conseguindo fazer então vocês me pedem para mim fazer eu faço com muito carinho eu não reclamo não eu ajudo vocês porque eu sei como é difícil começar e eu quero que vocês tenha isso aí eu vejo muita menina aqui do canal que hoje tá progredindo muito gente quando eu olho os personalizados eu faço meu deus como pessoa ela evoluiu ela aprendeu tudo que eu ensinei e tá hoje muito bem no ramo do personalizado é isso que eu quero que você seja gente no ramo do personalizado tem bastante cliente como eu tenho muito cliente eu quero que você esteja também se eu tenho gente eu quero que você esteja com bastante cliente aí também para ajudar a família de vocês como eu eu ajudo minha família gente eu quero ajudar a família de vocês tá então gente o arquivo tá disponível que vocês me pediram muito o arquivo limpo tá aí se vocês quiserem o outro só entrar em contato que eu explico para você certinho tá no WhatsApp tá aí aqui você sabe como tá aqui vocês conseguem pegar eu aqui ó aqui vou deixar o link da lojinha aqui mais quem quiser entrar aqui comprar aqui vocês me manda direct ou me manda mensagem no WhatsApp que eu respondo vocês tá eu trabalho só com pizza gente tá beleza eu vou entrar aqui gente pelo link aqui mesmo porque o link que tá em todos os meus os meus instagram vocês vão achar esse link tá e eu quero que vocês vão lá gente no meu canal das crianças para ajudar os meus filhos gente eu sei que vocês são muito amor amor comigo ajuda eu que eu ajudo vocês aí do outro lado tá vai lá gente segue meus filhos se vocês não quiserem assistir os vídeos da minha rotina com os meus filhos não tem problema gente mas se vocês quiserem se vocês forem lá assistir e dá bastante like para ajudar a crescer o canal deles eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem conhecer um pouquinho da minha família entra aqui gente e com e vai lá visitar um pouquinho o canal dos meus filhos tá então bora lá gente o arquivo tá aqui ó se vocês quiserem comprar tá disponível aqui já na plataforma dos arquivos mas se vocês quiserem algum arquivo que vocês vieram que eu não coloquei na lojinha só você entrar no meu instagram e olhar aqui ai taís eu quero de conta eu quero esse arquivo manda pra mim aí eu vou lá e passo pra vocês tá é só vocês entrar aí a taís eu gostei desse topo de bolo manda pra mim e aí beleza gente só me falar que eu mando aqui pra vocês lembrando gente que topo de bolo gente eu só envio em estúdio porque não tem jeito se vocês quiserem eu envio em pdf porque não tem problema nenhum se vocês tiverem prática em cortar em fazer as flores eu mando pra vocês gente se vocês quiseram comprar em pdf eu mando pra vocês também tá não tem problema nenhum tá mas a maioria dos arquivos eles são enviados pelo estúdio tá gente que é muito mais fácil pra pessoa mexer pra cortar entendeu e esse quadrinho aqui é o que vocês me pediram muito tá também eu vou disponibilizar na lojinha também tá ele é 20 reais o arquivo vai dois tipos de 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 cor diferentes e corta do jeitinho que vocês quiserem tá gente tá aqui ó disponível se vocês quiserem algum arquivo meu que tá aqui só entrar aqui entrar lembrando gente que tem arquivo meu liberado no blog se você entrar no blog tem muito molde limpo lá pra você disponível só entrar no blog vou deixar depois aqui também se eu esquecer de deixar aqui embaixo vai lá mete fuma em mim taís você não deixou o link disponível lá pra nós entrar pode meter fuma em mim tá que às vezes eu esqueço gente porque é tanto vídeo que eu gravo que a gente esquece assim tá bora lá então vamos lá vamos começar a gente baixando a fonte da era do gelo porque taís eu não tenho a fonte da era do gelo e eu quero a fonte da era do gelo para colocar o nome do do samuel então vamos colocar fontes só por fontes aqui pesquisar vamos por todos aqui e aí vamos aqui ó dai fontes já apareceu a fonte da era do gelo vou baixar vou esperar aparecer e já baixou lembrando que esse é aquilo que eu uso esse aqui ó ele está disponível também gente no blog tá eu gostei gente porque ele ajuda a impactar as minhas coisas se eu quero fazer alguma coisa aqui eu consigo fazer por aqui mesmo tá beleza aí depois eu vim aqui em download e vou entrar aqui ó e vou extrair arquivo e vai sair já isso aí eu e aqui tá a fonte eu vou copiar ela solucionar copiar e vou jogar gente no fontes que é onde tá o onde que tá aonde que tá o como fala pessoal copiar olha lá onde que eles usam ó substituir beleza baixei a fonte bora lá agora eu peguei uma imagem lá no coisa para fazer o quebra cabeça vou criar arte primeiro do quebra cabeça depois eu vou lá e pego o molde do quebra cabeça tá vamos lá então vou entrar no aplicativo eu vou já tá um tamanho exato eu vou só apagar esse aqui vou vir aqui nesse de baixo vou exportar aqui vou pegar essa daqui que eu acho que eu gostei mais tá eu esqueci do celular tem que segurar e selecionar não vai ó vou pôr o negócio na folha toda quatro vou esticar mais pra lá para não ficar esticado o rostinho pronto vou vir aqui vou bloquear porque gente quebra cabeça vocês pode colocar foto ou também pode colocar o nome quando eu fiz uma cliente ela amou com o filho amou com o nome dele então vou pôr com o nome tá lembrando dá pra cortar na mão dá porque eu sempre cortei na mão se a impressora de vocês pegarem 230 papel fotográfico vocês usam 230 que ele fica bem grossinho gente eu uso 230 tá pra fazer isso aqui vou vir aqui em fontes eu não sei se eu vou conseguir achar a fonte que eu baixei que é a fonte da era do gelo porque eu não lembro o nome dela eu não lembro o nome dela gente e é muita fonte tô aqui escutando as meninas que estão dormindo ah tá aí eu quero essas fontes como eu faço para pegar entra no link lá do instagram e tem lá na bio tem todas as minhas redes sociais e lá tá todos os grupos só vocês entrando gente é só procurar dá trabalho dá porque eu tenho mais de 300 mais de 400 fontes então tem que ficar de olhinho aqui ó era do gelo achei ó pronto estica bem vou por bem aqui e aí eu vou vir aqui eu vou colocar vou colocar fundo branco com sombra azul pra ficar bem legal ó fundo da cor branca ó com a sombra ó sombreado azul e eu vou esticar bem o sombreado só que eu acho que vou ter que colocar branco mesmo ó como é legal tá vendo muito mais legal pronto gente fiz aqui com o nome do samuel bonitinho tá vendo como ficou lindinho se vocês quiserem colocar idade também pode mas eu vou colocar só o nominho mesmo tá coloquei o nome vou salvar como como um tng não como pdf pdp sei o que lá com uma qualidade super alta e vou salvar na galeria minha galeria, salvou na minha galeria, beleza, aí eu posso fechar tudo, posso fechar, o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, é prático gente, esse aplicativo aqui é uma beleza, eu vou achar o meu arquivo aqui do quebra-cabeça, que eu já tenho salvo, porque eu sempre deixo salvo para adiantar o vídeo aqui, vou vir aqui e exportar, ó, ó, a galeria, o que nós acabamos de fazer, selecionar o item, beleza, selecionou o item, eu vou esticar aqui, ó, e aqui, bem bonitinho, tá vendo? Vou pegar e vou jogar ele para trás, ó, ó, pronto, vou vir aqui o molde, que é o que eu só vou, e vou pôr uma cor mais clara, para mim cortar, não precisa de uma cor muito escura, porque eu vou enxergar, gente, ó, ó, vocês vão conseguir cortar de boa, ó, eu vou deixar esse aqui para mim ficar mais fácil para mim cortar, vou apertar o zoom para vocês verem, ó, ó, que lindo ficou, vamos salvar, e vamos trocar só para ver, porque aqui eu não vou conseguir cortar, ó, branco, acho que o branco dá para ver melhor, o que vocês acham? Eu acho que o branco vai ficar muito melhor, gente, ó, eu acho que eu vou conseguir cortar de boa, tá? Beleza, antes que vocês me perguntem, quebra-cabeças, eu imprimi em uma folha toda 4, tá? E você salva, deixa salvinho, vou deixar disponível também o quebra-cabeça todinho, só com o desenho, tá? Para vocês usarem no filho de vocês aí. E, gente, não esqueça, façam para mim ver se vocês estão conseguindo fazer, tá bom? Salva, gente, vamos agora para fazer as caixinhas para colocar o quebra-cabeça, tá? Bora para o próximo vídeo? Fico muito feliz se vocês estão gostando do conteúdo, se tiver bastante like nesse vídeo, eu deixo o quebra-cabeça disponível para vocês lá no blog, junto com os arquivos, os elementos que nós usamos na aula, tá bom? Beijo, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.